Qual é o prazo que o NSS tem para conceder a minha aposentadoria? Você quer saber qual é o prazo? Então fica aqui comigo. Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Salles, eu sou advogada, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. Antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para sempre se manter informados e também, logicamente, apoiar o meu trabalho e não deixem me seguir lá no Instagram. Vamos lá. Existem duas vertentes, na verdade, duas leis que especificam quais são os prazos para a Previdência Social conceder, deferir ou indeferir o seu benefício. O prazo máximo é de 60 dias, tá bom? 60 dias que a Previdência Social e o NSS tem para responder. Com deferimento ou indeferimento. Mas, segundo dados da própria Previdência Social, esse prazo acaba se estendendo em 5 meses. O NSS leva, em média, 5 meses para indeferir ou deferir um benefício, tá bom? Mas, doutora, tudo bem. Eu dei entrada hoje e o meu benefício só foi concedido 7 meses depois. E agora? Os valores que eu deveria receber. Eu vou receber ou não? Gente, você recebe todo o retroativo. Desde a data que você aí juntou os seus documentos, né, que você fez a solicitação do seu benefício, você recebe todo o valor retroativo. Às vezes, aparece para mim alguns clientes que falam Doutora, eu dei entrada aí com um advogado e eu não recebi o retroativo. Eu recebi... Eu tive a concessão do meu benefício, por exemplo, 2 anos depois e eu não recebi o meu retroativo. Gente, infelizmente, existem alguns colegas que fazem isso, tá? Então, eu sempre informo aqui, eu sempre mantenho vocês informados. Como vocês devem consultar o processo de vocês, processo judicial, processo administrativo, é sempre bom se manter informado, porque, infelizmente, não podemos contar com a boa fé de todos os advogados, de todos os profissionais, tá? Mas fique ciente que é a minoria. A minoria faz isso, sim. É a minoria, tá? Eu gosto sempre de manter o meu cliente informado, assim que eu distribuo uma ação, eu já passo logo o número do processo e é como se deve se fazer. Mas, doutora, o meu advogado não passou o número do meu processo. E agora, o que eu faço? Você vai solicitar o número do seu processo. Doutora, meu advogado sumiu, né? Às vezes falamos também, meu advogado sumiu. Tem como você consultar o seu processo só pelo seu nome? Você sabia disso? Pelo seu nome completo ou pelo seu CPF? Eu ensino isso aqui no meu canal, tá bom? Então, é só você... Na verdade, eu vou deixar. Vou deixar o link aqui. Eu acho que fica desse lado ou desse lado. Vou deixar o link aqui pra vocês poderem consultar e sempre se manter informado, tá bom? Mas é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou pedir para que vocês curtam. Se inscrevam no meu canal para sempre se manter informado. Não deixem me seguir lá no Instagram, tá bom? E por hoje é só.